Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no seu celular o aplicativo do Game Launcher Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal Bom gente, no meu celular Samsung ele já veio com o Game Launcher, tá? Então é um aplicativo específico da Samsung Caso no seu celular seja de outra marca, outro modelo e não tenha o Game Launcher Eu vou ensinar um aplicativo que dá para baixar pela Play Store, certo? Bom, então eu vou na Play Store do celular Digito aqui no campo de pesquisa Game Launcher Dou um pesquisar E aparece logo esse daqui, com esse símbolo azul Eu vou em instalar Ele baixou e está instalando Pronto, agora é só ir em abrir E seguir os passos do aplicativo, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, tchau, tchau!